O motociclista de 46 anos morreu após bater a moto contra um caminhão na rodovia BR-459 em Itajubá. Segundo o corpo de bombeiros, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 174, na região do bairro Estância. O piloto da moto foi encontrado caído na rodovia. A morte foi constatada pelo SAMU. Com o impacto, a moto pegou fogo e ficou toda destruída. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. A polícia civil vai apurar as causas do acidente. Na rodovia do contorno, em Poços de Caldas, uma mulher de 30 anos morreu após um grave acidente. O corpo de Ellen Costa Brito foi sepultado em Nanuki, no Vale do Mucuri. Segundo a polícia militar, a vítima estava como passageira no carro com um namorado de 29 anos, que perdeu o controle, bateu em uma árvore e caiu em um barranco. Ellen morreu no local. Ainda de acordo com a polícia, o motorista estava com sinais de embriaguez. Ele foi levado ao hospital e depois preso em flagrante. Sinais de embriaguez. Acabei de falar agora do acidente em Varginha e o Guto trazendo a informação de que essa jovem que você viu ali perdeu a vida porque o motorista estaria, segundo a polícia, com... E aí E aí